Susana, há pouco tu citaste teus alunos, eles dizendo que qual a importância de ler, conhecer os autores e tal. Pois é, eu fiquei pensando, será que o autor e o aluno, será que isso ajuda a formar leitores, esses encontros? Olha, eu acho que a formar, não. Mas eu acho muito interessante, primeiro, o aluno desmistificar o escritor. Conhecer o escritor, saber que ele é uma pessoa de carne e osso, que ele também tem sonhos, que ele também tem dificuldades. Ouvir dele sobre o seu processo criativo. Eu acho que isso é muito importante, principalmente para alunos que gostam de escrever. Poder dizer para ele o que sentiu lendo o livro dele e verificar que ele recebeu aquele comentário de uma forma gostosa, aberta. Eu acho que sempre é uma forma de incentivar a leitura. Porque eu acho que no caminho da, digamos assim, da formação de um leitor competente e crítico, que é o que a gente deseja nesse nosso país, onde não há leitores, onde o analfabetismo funcional é grande, onde eu ousaria dizer, utilizando um termo que eu li em um livro sobre leitura, existe a literatura, que significa aquela pessoa que tem a capacidade de ler, mas opta por não ler. Eu acho que nesse caminho dessa formação desse leitor competente, tem duas instâncias. A primeira é o incentivo à leitura. E a segunda é a formação do leitor. Eu acho que são duas coisas diferentes, mas muito importantes. E eu acho que o encontro com os escritores, ele ajuda muito no incentivo à leitura. Eu acho que os alunos, em sua maioria, gostam de conhecer aquele autor, gostam de poder fazer perguntas para o autor. E, de repente, talvez, dependendo da forma como o autor os tratar, eles até são capazes de sair em busca de um outro livro do autor. Então, eu acho que, nesse sentido, é riquíssimo. Apoio Cultural, Sul Gás e House On.